Porque o problema do vendedor é assim, ele quer vender pra caramba, vende, vende. Só que assim que assinou o contrato, ele caga pro cliente. Então, o que que a gente fez? É assim, né? É, é, é normal. Eu já fui vendedor. O vendedor é isso, fora pro próximo. Cara, e peça a vida a tua meta. Pô, o que que é a minha meta? Quanto eu ganho? Beleza, vou fazer. Ele não tem que se... Na realidade, ele tem que se preocupar. Você, meu vendedor, tá se preocupando com a empresa. Mas na realidade, ele não é o dono, entendeu? Então, ele vai fazer o game dele pra ganhar a meta. Então, a gente desmembrou isso do vendedor. Ele vende, sai dele. Vai pra um outro setor que vai fazer a assinatura de contrato e acompanhar o cliente até pagar. Isso é uma das coisas que a gente faz, que aumentou o nosso NPS. Nosso NPS, hoje, na empresa, é 92%. E 92% é um baita índice. É muito alto, pô. E aí, muito cliente indica. A gente tem um NPS alto lá por essa preocupação. Sim. Essa rotina de pós-pagamento, pedir avaliação em redes. E quando faz merda, falar pro cliente, fizemos merda, tá aqui a grana, se tomou prejuízo. A gente atua bem assim, mano. Se o meu vendedor fizer merda, quanto custou? Eu vou pagar. Não importa. Ah, deu 3k porque ele prometeu pro cliente não sei o quê. Eu vou tirar a meta do vendedor pra ele aprender e vou pagar o 3k do cliente, porque o cliente tem razão. Então, não é negociável isso. Sim. Não é venda a qualquer preço. Sim. Pô, legal o que tu falou. Porque eu trabalhei em mercado financeiro, trabalhei em banco. E a minha dor era essa, né, cara? Eu vendia, só que eu tinha que levar o cliente até lá atrás, no back office, assinatura de contrato. Trabalhavas aonde? No Santander. No Santander? Aham. Assinatura de contrato e não sei o quê. O Pedro tá aqui. O quê? O quê? Ele não trabalhava? Ele trabalhava? Trabalhava? É que teve uns negócios ali. Ah, tu assinava uns contratinhos? Não. Ah, tá. Eu nunca assinava. Chico Xavier, a gente chamava nas antigas lá. Recebia a entidade. Não, não. Mas assim, ó, a gente tinha que cuidar desse pós-venda, né? E, cara, era uma dor fodida, assim. Porque, cara, eu sou vendedor, eu falava, né? Eu sou vendedor. Eu tenho que atender o cliente, sim. Atendo bem, etc. Mas eu queria que a empresa que eu trabalhava ali tivesse uma visão, assim, mais... Cara, tu vendeu? Então, passa pra aqui. Aqui outra pessoa vai assumir, vai fazer o pós-venda. E tu vai vender outro. É, eu tinha essa pegada em mim e isso me incomodava, assim. No final, foi até que desgastou um pouco mais. Mas é legal saber que, tipo, tu vem fazer isso no mercado financeiro também. Porque eu acredito que isso deve motivar muito teu time financeiro, teu time comercial, pra não ter que lidar com essas papeladas, burocracia, sabe? Até eles assimilarem isso, quando a gente tirou essa função dos caras totalmente, assim. Alguns ainda tinham aquele ciúme do contrato mais alto, com medo de perder, total, total. Porque, pô, o meu contrato, eu falei com o cara, se o cara lá não falar direito, vai perder o meu contrato. Então, no começo, a gente foi implementando, deixando os menores contratos. E depois, quando ele sentiu confiança, ó, pode passar tudo. Hoje a gente tem, assim, sei lá, 95% da equipe é formalizado por terceiro e 5% fica um contrato muito alto, pode ficar com o vendedor. Mas é o que eu falava pros caras, pô, mano, tu não é bom em vender? Burocracia é um pé no saco, cara. Tu vai ficar ali mandando link pro cara. Às vezes tu pega um aposentado de pensionista do INSS, cara. Na época que a gente vendia esse produto, era 20 minutos pro cara se não contrato, mano. Imagina tu 20 minutos no telefone. Nossa, José, aperta e tá o lugar. Pô, vamos vender, mano. Volta pra vender. Venda é aqui, ó. É pau na máquina, mano. É agilidade, a gente tem que fazer o número, entendeu? Então, tipo... E, claro, o vendedor também sabe que é aquela hora ali que às vezes ele dá uma matada de tempo. Então, ele sabe que quando ele não vai mais ter isso aqui, ele tem que voltar pro front pra vender. Aí é foda, né? Aí, tipo, tu, por exemplo, se você tava no Santa Débora, a gente tinha que fazer visita na rua. Então, já tinha que ir pra um próximo cliente. A gente já não queria ir. Tu queria não pegar o papel, mas não queria ir pro cliente. É foda. É. É mesmo. Tu quer fazer a tua rota ali, fechou. Então, a gente fica compensando isso aqui, cara. A gente lida bem com essas... Porque, como eu fui vendedor, eu falo pros caras... Mano, vai mentir pra mim. Eu sei o macaco velho, né? Porra. Mano, se tu for mentir, eu minto mil vezes. Se engatinhou, eu já corria, porra. Não tem como tu me enrolar. Eu já sei o que tu vai fazer de merda. Eu já chego e já dou a letra.